Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de Marcela, mãe de seis, gente? Pois é, dessa vez não vamos falar de Mayra e Maria, que agora estão morando na cidade. Dessa vez vamos falar, gente, de um outro filho aí, acho que é Pedro. O nome do rapaz, gente, pois é. Bom, se tiver errado, me desculpa, gente, porque eu não guardo o nome de tantas pessoas, não, tá? É muita resenha, pois é. Bora falar porque a crítica está solta em cima aí do casal, né, gente? Vitória e Pedro, é, o Pedro é filho da Marcela, gente. Tudo está aí girando em torno de uma máquina de lavar, gente. É, isso mesmo. A Marcela veio explicar que está triste com alguns comentários lá no canal da Vitória, gente. Pois é, onde o povo está dizendo assim, entrega essa máquina para sua mãe, Pedro. Sua mãe está lavando roupa na mão. Nossa, vocês são novos. Esse tipo de comentário, né, gente? Aí a Marcela veio explicar que ela emprestou de todo o coração e o filho disse que assim que ele tiver condições de comprar uma máquina de lavar, ele vai entregar a dela de volta. Marcela explicou mais, gente. Disse que a máquina já estava quebrada, assim, perto ali da tampa, né, da máquina. Já estava quebrada porque uma madeira caiu em cima da máquina e aí quebrou um pedacinho lá da tampa. Mas Marcela falou que é algo muito simples de consertar e que não foi o casal que estragou o objeto, gente. Aí o eletrodoméstico, né? E sim, lá na casa dela mesmo já tinha acontecido isso. Então, ela explicou que sabe que o povo está preocupado com ela, que quer o bem-estar dela, né? Mas que ela emprestou na maior boa vontade, não está fazendo falta para ela, ela está lavando roupa no tanquinho. E ainda disse mais, gente. Disse que está acostumada a lavar roupa na mão, que muitos anos ela sempre fez isso. E que agora só mora ela, né, o Gabriel e o Antré, gente. São três pessoas apenas. Não tem necessidade aí, né, dela pegar a máquina correndo lá na casa do filho. Deixar o filho, né, sem a máquina de lavar. Porque agora está muito mais tranquilo, né, de lavar as roupas, gente. Pois é. E o povo não perdoa mesmo, né? Muita crítica estava lá no canal da Vitória. E no canal da Marcela em questão, gente, o povo estava tudo dizendo. Marcela, para de dar explicação, né, para os outros. Quem está incomodado, né? O povo está incomodado com uma coisa dessa. A gente tem que ajudar os filhos mesmo. Eu concordo, gente. Eu concordo. Eu acho que é besteira, né? Se fosse um rapaz que não gostasse de trabalhar. Que não gostasse de correr atrás das coisas, né? Tudo bem. Mas o filho dela trabalha. É um rapaz responsável, né? Agora mora com a namorada. Então, é aquilo, né, gente. Cada coisa no seu tempo e tudo vai se rejeitando, né? Então, é isso, meu povo. Muita polêmica por causa de uma máquina de lavar. Pode isso, Arnaldo. Pode não. Até o próximo vídeo. E aí